De volta com o NPTV Notícias pra você, olha, o cartunista criador da personagem Mafalda morreu na Argentina ontem, nesta semana, e você fica sabendo todos os detalhes aqui no NPTV Notícias. Kino, cartunista argentino conhecido por criar histórias em quadrinhos da personagem Mafalda, morreu aos 88 anos, confirmou o editor Daniel Divinsky pelo Twitter. Kino morreu. Todas as pessoas do país e do mundo ficarão de luto por ele, escreveu ele em sua rede social. A causa da morte não foi oficialmente divulgada. Segundo a imprensa argentina, o artista sofreu um acidente vascular cerebral nos últimos dias. Joaquim Salvador Lavado foi o criador das histórias em quadrinhos mais traduzidas da língua espanhola. Ele nasceu em 1932 em Mendoza, na Argentina, onde voltou a morar em 2017, após a morte de sua mulher, Alicia Colombo. Seu nome é sempre associado ao de sua personagem mais famosa, que completou 56 anos nesta última segunda-feira, dia 29. A questionadora menininha de 6 anos, fã de Beatles, ficou famosa pela preocupação em combater os problemas sociais e a sopa no jantar.